tudo pronto luta principal valendo cinturão já está autorizado se cumprimentam ali as duas atletas já está valendo chuta abaixo ali a calendra responde com direto ali por cima a dinar a dinar vai tentando encurtar a distância e vem na sequência para cima da calendra a calendra segura ali chama ali no clinch abraça ali com as duas os duas mãos esgrimadas por baixo da dinar vai tentar aplicar a queda dinar esperta já afasta ali o quadril para não ser presa fácil e agora sim consegue a queda calendra está por cima ali da dinar silva agora é hora da dinar mostrar aí o seu jiu-jitsu coloca o pé na grade ali a dinar para tentar apoiar e sair daí vai trabalhando o cotovelo a calendra faz o giro ali a dinar e aí a gente vê no detalhe a dominância aí da calendra nessa posição de 100 quilos aproveita ali para golpear com a mão esquerda com o cotovelo esquerdo cotovelo direito aliás e vai para cima a dinar tenta repor a guarda o corner da calendra já dá aquela orientação né baixa o quadril para não facilitar essa reposição de guarda vai tentando agora a calendra mais uma vez chegar ali nos 100 quilos praticamente uma meia guarda ali para ela mas vai pondo uma pressão ali para cima da dinar da silva que está tendo que se virar e agora sim consegue chegar nos 100 quilos mais uma vez a calendra a gente vê no detalhe mais uma vez a calendra por cima vai tentando agora chegou na montada vida difícil agora para a dinar vai batendo ali sempre que pode a calendra vai travando ali a movimentação da dinar dinar não consegue sair dali a dinar faz o upa vai tentando fazer o giro quase cede as costas ali para a calendra a calendra mantém ainda montada e vai batendo com a mão esquerda vai batendo quando abre espaço vai pondo pressão para dinar a dinar vai girando e vai tentando se manter no combate faz o giro ali volta para a montada a calendra ainda mantém aí sua superioridade vai batendo com a esquerda vai marcando ali o frontal da dinar vai entrando a mão para cima da dinar a dinar abraça faz o upa tenta sair de todo o jeito mas não consegue vai girando vai agora para o mata leão ali a calendra vai esticando e vai e aí bateu vitória de calendra faria para cima da dinar da silva a dinar ainda resistiu quanto pode mas aí não teve jeito a calendra usou ali toda a sua experiência para manter a posição né vanessa e conseguiu controlar a dinar a dinar mostrou que sabia o que fazer ali por baixo mas a experiência ali falou mais alto né é exatamente mas mesmo assim né tipo a calendra está muito tempo sem lutar né desde quando ela saiu do ufc ela não chegou a fazer nenhuma luta aí ela voltou um tempo atrás fazendo uma luta de k1 isso faz pouco tempo mas ela ficou aí um tempão parada que isso realmente é bem difícil deixa a gente fora de ritmo e pra gente voltar a lutar é muito difícil fica seis meses parado já é difícil um ano quando você fica mais mais pior ainda então assim é é parabéns para calendra parabéns para 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 dinar silva também né infelizmente não chegou a bater o peso mas faz parte é lutou bem mas realmente a calendra foi mais experiente teve mais superioridade e é isso e aí agora nova campeã o armino rapaia o que derrubou o combate aos três minutos 16 segundos do primeiro round declarando vencedora por finalização bataleão e nova campeã do brasileiro vai anunciada campeã da categoria e calendra faria agora a responsabilidade aumenta para calendra campeã da categoria aqui no brasilian fighting series uma bela luta né a gente teve aqui na luta principal a calendra fazendo aí é realmente que se esperava dela né mostrou aí